Duas dicas para perder barriga sem exercício físico. Existem duas coisas que contribuem muito para aumentar a sua barriga. Se você diminuir o consumo dessas coisas, sua barriga vai começar a diminuir. Primeiro, diminui o açúcar. Qualquer tipo, demerara, mascavo, orgânico, açúcar é açúcar. Ele desequilibra a flora intestinal e aumenta a gordura acumulada na barriga. Quando consumido o açúcar, o corpo armazena ele como gordura, o que leva ao ganho de peso e obesidade. E o pior muitas vezes é que você consome açúcar sem nem saber. São os famosos açúcares mascarados com outros nomes que estão nos industrializados, inclusive nos salgados. Leia os ingredientes antes de consumir. Exemplos de açúcar escondido. Glicose, frutose, lactose, sacarose, malta, dextrina, néctar, rapadura, entre outros. Segundo, o trigo. O trigo se transforma em açúcar no corpo e é altamente inflamatório. O trigo de hoje é totalmente modificado. Não é mais o mesmo de algumas décadas atrás. Ele tem 14 tipos diferentes de glúten e 40 vezes mais glúten que o nosso corpo não reconhece como comida e não consegue digerir. Ele pode causar a famosa barriga de trigo, uma gordura abdominal, que inclusive aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Gê, mas se eu não comer açúcar e trigo eu vou comer o quê? Comida! Arroz, feijão, batata, mandial, canhame, raízes, folhas vegetais, legumes, frutas, ovos, peixes, carne, sardinha, atum, sementes, ou seja, aquilo que tem na feira e no açougue. É simples. E dia após dia você vai ver a sua barriga diminuindo.